Eu vou fazer o exercício número 7, se eu não me engano, da lista 6, mas eu acho que eu também vou acabar fazendo o 5 junto. O problema é o seguinte, eu tenho uma esfera sólida carregada e ela está girando em torno do eixo z com uma velocidade angular e no exercício 7 eu peço qual que é o campo exatamente aqui no meio dessa esfera, qual que é o campo magnético. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar para conseguir calcular esse campo é ter a densidade de corrente, o j, no caso densidade de corrente volumétrica, porque o campo de zero sobre 4π no volume do j escalar r chapéu sobre r quadrado, tudo isso de tal linha. Certo? Então, parecido com o problema na análise hidrostática, a gente vai precisar definir quem que é o r chapéu, quem que é o r quadrado, quem que é o d tal linha e agora a gente precisa saber também quem que é o j, né? E o j a gente vai achar ele lá no exercício 5, né? No exercício 5 você provavelmente vai ter o j em mãos, né? Lembrando que o j, nesse caso, a gente consegue escrever como sendo a densidade volumétrica vezes a velocidade. Aumentando. E como que eu escrevo essa velocidade, né, em termos do ômega? Bom, a gente pode pegar, por exemplo, deixa eu fazer aqui, vou tentar desenhar aqui. Então, considera que esse enal vai carregar uma corrente, né? Então, a velocidade dele vai depender desse raio aqui, que a gente consegue achar, né? Justamente o raio seno teta, né? O raio total é rão, vezes o seno de teta vai me dar esse raio aqui, né? Então, o raio vezes a velocidade angular vai me dar o v. Então, o v, né? Ele vai ser, né? Só que em vez de escrever o rão, eu vou escrever o r linha, né? Porque o rão, né? Esse anel aqui, na verdade, ele pode variar no raio aqui, né? Porque é uma esfera sólida, não é só uma casca. Então, eu vou escrever r linha, seno de teta linha, vezes o ômega, né? O ômega está na direção fi, em coordenadas esféricas. Então, eu vou escrever ômega na direção fi. Ele vai ser rô, vezes ômega, vezes r linha, seno de teta linha, na direção fi. E agora, o j, né? Esse aqui seria o exercício 5, isso aqui. Aqui, né? Isso aqui, ele vai estar em qualquer ponto do espaço, né? Então, em qualquer parte do r linha aqui, em qualquer teta linha também, né? Bom, então, agora falta aqui o r chapéu, né? Vamos fazer o vetor aqui, lembrando que ele é o r menos r linha. Como o ponto de interesse é no meio aqui, né? E a nossa esfera está na origem, o vetor r, ele é zero, é o vetor nulo. Então, o r curvado é menos r linha, ou seja, o r chapéu vai ser na direção menos r, curvado ao quadrado vai ser r linha ao quadrado. E o d tal linha é o que a gente usava em coordenadas esféricas. Então, r linha ao quadrado, seno de teta linha, d r linha, d teta linha, d filinha. A gente tem o j, temos o r chapéu, o r curvado chapéu, o r curvado ao quadrado e o d tal linha. Basta substituir aqui e fazer a integral, certo? Então, vamos lá. B sobre 4π, R linha ao quadrado, seno de teta linha. chapéu, d tal linha, r linha ao quadrado, seno de teta linha, d r linha, d teta linha, d filinha, dividido pelo r curvado ao quadrado, ao quadrado. Certo? Vou escrever agora em outra folha. Então, B sobre 4π os limites, né? Já vou pôr. Só agrupando tudo aqui, certinho, ômega, r linha, no quadrado de teta linha, vetor com menos r, chapéu, d, teta linha, d, fi linha. Aqui, é importante a gente lembrar que o fi, chapéu, vetor, menos r, chapéu, ele vai ser menos teta chapéu, e que o teta chapéu, ele é, deixa eu tentar lembrar, é o cosseno teta, cosseno fi na direção x, mais cosseno teta, seno fi na direção y, menos seno teta na direção z. Então, percebam que o versor teta, ele vai depender de teta e de fi também, né? No caso aqui, seria linha, nas coordenadas linha. Substituir, tudo isso aqui e aqui, e aí calcula a integral. Eu já vou calcular a integral em r', porque aqui não tem dependência em r', então eu já consigo calcular essa integral, né? O r' vai de zero a r', teta linha vai de zero a π, fi linha vai de zero a 2π. Então, a integral em r', vou fazer aqui já, aqui fora a gente vai ter ρ ωμ0 sobre 4π, a integral de r' é r' ao quadrado sobre 2, então vai ficar r' ao quadrado sobre 2. Integral de zero a 2π, integral de zero a π, cosseno de fi linha x, mais cosseno teta linha seno fi linha y, menos seno teta linha z, faltou menos, né? Do menos teta aqui, então eu vou pôr o seguinte. Tudo isso vezes o seno quadrado de teta linha, d teta linha d filinha. Vamos fazer integral em filinha primeiro, porque vai ajudar, na verdade. Porque se vocês notarem aqui, cosseno de filinha e seno filinha, quando a gente integra de zero a 2π, eles vão zerar. Então, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, vamos sobrar somente com a direção z. E aí, a integral de d teta linha de zero a 2π vai dar 2π. Então, aqui a gente vai ter ρ ωμ0 sobre 4π, r' ao quadrado sobre 2, vezes 2π. tudo isso vezes a integral, zero a π, menos com menos vira mais, seno teta linha, vezes seno quadrado de teta linha, dá seno ao cubo de teta linha, seno ao cubo de teta linha, d teta linha na direção z. Aí, a gente tem que calcular essa integral. Bom, eu já vou dar a resposta direta dessa integral, porque ela é bem chata de calcular. Isso aqui vai dar 4 terços, nesse intervalo aqui, zero a π. vai ter aqui ρ ωμ0. Então, a gente vai ficar com 4 embaixo, errou um quadrado, na direção z. Então, esse aqui seria o campo, lá no meio da esfera. A gente pode escrever de outra maneira, se a gente lembrar, por exemplo, que o ρ, ele é q sobre o volume. Então, 4 terços de π é r' ao cubo. Então, se a gente faz a substituição aqui, deixa eu ver se eu tenho a resposta direta. Tem, tem aqui. Essa substituição aqui nesse ρ, o b, ele vira μ0, qzω, ômega, sobre 4π, errou. isso na direção z. Não é necessário. Você pode expressar a resposta desse jeito ou desse jeito. Tanto faz, do jeito que você quiser. Então, essa é a questão. Então, eu acabei fazendo o exercício 5 junto, que é achar a densidade de carga em qualquer ponto do espaço aqui nessa minha esfera sólida. E o exercício 7, que é calcular o campo magnético bem no meio aqui da minha esfera. Então, percebam que o que eu usei aqui foi basicamente a mesma estratégia que a gente usou na lei de Coulomb, né? Então, a gente tinha que ver, primeiro, como que era a densidade de carga, né? No caso, o exercício já dava, né? A densidade de carga, o ρ. E aqui, a gente teve que calcular, né? Primeiro o j, né? Então, isso aqui seria um a mais que a gente teria que fazer. Aí, a seguir, a gente tinha que descobrir quem que era o r chapéu, o r curvado, o quadrado, o d tal linha, né? Mesma coisa da lei de Coulomb que a gente fez. E aí, tendo tudo isso, a gente aplica aqui nessa integral e calcula a integral, né? A diferença é que agora a gente vai ter um produto vetorial. Tem que se atentar a isso. Produto vetorial aqui. E o resto é calcular a integral, né? Então, algo que a gente já está acostumado a fazer. Certo? Então, essa é a questão número 7. Então, até a próxima. Valeu!